Câmera, ação filmagem! Aí o corrupto chegou a sua vez, meu irmão! Difícil, meu irmão! A opção é um inferno, cara, principalmente no Brasil. A opção talvez seja a pedra fundamental que foi fundada no Brasil e talvez seja a última pá de cal que será jogada sob essa edação também. Eu acho maneira a cara de pau dos nossos políticos, que podiam pelo menos inventar umas desculpas melhores. Eu não sou muito bom assim para lembrar o nome dos filhos da puta, não. Achei maneiro aquele que alegou que o dinheiro dele vinha do gado que ele vendia, um gado que ninguém viu, vendia por único açougue da cidade. Pô, sei lá, milhares de reais assim, você pega para ver. A renda do açougue ele não passava de 5 mil por ano. Meu povo ficou muito esfarrapado assim. Tem que perguntar, esse povo ignorante que não tem cultura não sabe nem administrar o que tem, vota em qualquer um para poder administrar o que é dele. É como fabricar um queijo e entregar para os ratos e tomar conta. A corrupção só traz isso, eu acho que só traz a recessão da economia brasileira, impedindo que o nosso país venha aí para frente, venha a sair do subdesenvolvimento, vamos dizer assim. O que eu entendo por corrupção é a falta de dignidade de qual as pessoas que sempre estão recebendo para fazer o que é certo e não fazem. Tipo, política, a gente vê que muitas vezes a gente, o dinheiro da sociedade é posto nas mãos dele para que venha a ser feito o que é reto e a gente não vê. Principalmente os hospitais, onde a gente vê que os pacientes se encontram em corredores de hospitais sem ter até onde sentar ou em marcas, deitados sobre marcas nos corredores sem ter um atendimento médico. Bom, cara, entendeu? Falta muito rock'n'roll para a galera, por isso que tem muita corrupção no mundo, entendeu? Se tivesse muito rock'n'roll, a corrupção não existiria, porque o rock'n'roll faz as pessoas pensarem e tirarem esses pensamentos fúteis da ideia, entendeu? E fazer uma boa sociedade. É foda você, de repente, achar que só o brasileiro quer corrupto. A corrupção está em todo lugar, a toda hora, a todo momento. É foda você taxar o brasileiro como brasileiro corrupto, como aquele povo, porra, que sempre quer levar vantagem, como isso não rola, né? Você vê corrupção na Noruega, na Suíça, você vê corrupção em todo lugar, então, tipo, todo mundo debate, todo mundo desfocou mais, essa porra vai existir para sempre, não tem jeito. A corrupção é uma coisa que já é do sistema brasileiro, embora não esteja escrita na lei, o Estado serve a quem é corrupto, a uma elite e tal. O Estado está na defesa dessas pessoas e ali eles fazem o que bem entendem e tal. É uma coisa que, tacitamente, já faz parte do sistema, assim, e eu não vejo como acabar com a corrupção sem mudar a estrutura, sem mudar o sistema. A corrupção no Brasil, são os corruptos, tem que acabar com tudo, tem que ser todos presos e punidos. Principalmente o Lula. O Lula? É. E o que você acha que tem que fazer, então, para melhorar? Melhorar? É. Tem que pagar todo mundo na cadeia, ser preso e também aumentar seu mínimo, não sabe o digno, o dinheiro, né? Você falou do dinheiro, o que você acha do dinheiro? Dinheiro é uma coisa boa? Dinheiro é uma coisa boa. Boa? Mulher também é bom, ótimo. Mulher e dinheiro? Não, mulher não, mulher também é bom, mas dinheiro é essencial. Né? Demorou, então. Deixa um recado aí para a galera lá de caixinha, então. O que você quiser. Ah, que todos sejam bem trabalhadores e que lá, que todo mundo sejam unidos. Uma revista de circulação nacional afirma que o senador Renan Calheiros seria ligado ao lobista Cláudio Gontijo da empreiteira Mendes Júnior, segundo a publicação jornalista. Rouba, 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 ele me faz nada, cara. Como é que a gente não já está acostumado a gente, né? Não, 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 não. Não, a população não sabe de nada, gente. Não sabe dos direitos deles, não sabe de fazer uma televisão, não consegue nem o jornal. O jornal que você compra, o jornal bom, é o mais caro, parece que você vai pegar e vai comprar um jornal para você e receber o corrupção o tempo inteiro assim. Não, tem cadastro de não, 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 não. Não, 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 não. Fala, 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 de um pai julgamento. Ele vai te falar, não, 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 não. Não, 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 não. E vai continuar essa saga atrás do vereador. Cadê o vereador, Vagão? Não tem o vereador. O vereador não está no seu cabineiro. Aqui, meu irmão, eu sei que todo mundo é corrupto. E você aí, é corrupto, meu irmão? Não, tá aqui. Pra caralho! Cara, eu acho que todo mundo tem seu preço. Não. Diante das circunstâncias, se eu não for corrupto, eu não sobrevivo. Eu acho que eu já me corrompi. Vem cá, você é corrupto? Eu não, meu irmão. Boa tarde, colega. Vem cá, você é corrupto? Ai. Você é corrupto? Eu não. Boa tarde, irmão. Fazer uma pergunta? Vem cá, você é corrupto? Não. Vem cá, você é corrupto, irmão? Eu sou justo. Colega, você é corrupto? Hã? Acredito que não. Você é corrupto, meu garoto? Corrupto, não. Você é corrupto? Não. Boa tarde, irmão. Pode fazer uma perguntinha? Valeu. Boa tarde, irmão. Pode fazer uma perguntinha? Tô cansado, rapidinho. Não, uma perguntinha rapidinho. Rápido, rápido. Vem cá, você é corrupto, irmão? Eu sou ladrão. Então fodeu. Eu sou o gênio da corrupção. Vem cá, você é corrupto, irmão. Vem cá, você é corrupto, irmão. Meta sua grandeza no bambu da esquina. Vá tomar no verbo, seu filho da letra. Meta sua usura na multinacional. Vá tomar na virgem, seu filho da cruz. Meta sua moral, regras e regulamentos, escritórios e gravatas, sua sessão solene. Pegue junto de tudo, passe, vaselina, enfim, só que meta no tempo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.